Turma, vem, 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 que que vai ser, que que vai ser? Ó, olha que bonitinha, linda, né? Então vem comigo pra aprender como é que faz. Vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Pois bem, turma, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Tá curioso, né? Essa cestinha eu vi no domingo no É de Casa. Achei que era fácil fazer pelo vídeo que tava mostrando ali, ó. Quebrei a cara. Nossa, colocar esse fecho aqui, gente, ó, suei, mas consegui. Mas infelizmente ficou o contrário, olha. Essa parte de dentro era pra ser a parte de fora, e a parte de fora era pra ser a parte de dentro. Mas não tem problema não. Depois eu conserto tudo, vou desmontar aqui e vou consertar. Mas vou ensinar vocês a fazer essa cestinha aqui. Eu achei um charme, gente. Olha que focura. Não é muito linda? Então, vamos ao material. Então, vamos ao material. O que que dá pra precisar? Dois tecidos. Um pra dentro e um pra fora, tá? Vocês podem fazer tecidos diferentes, podem fazer com tecidos iguais. Aí vai de gosto de vocês, tá bom? Então, eu escolhi. Quer dizer, eu não, né? Minha amiga Angélica aqui do lado, do papagaio, lembra? Ela viu, ficou apaixonada. Então, tá, gente. Eu tô fazendo uma pra você. Aqui, ó. Dois tecidos. Tricoline. Ela desgolhou velhinha pitadinha. O de dentro vai ser essezinho também, tricoline, que é o poeirinha, tá? Pra estruturar, você pode usar, gente, várias coisas pra estruturar. Você pode usar o próprio TNT. Aqui eu estruturei com o TNT, tá? Você pode usar a manta. Você pode usar o nylon 600, que é o que eu vou usar aqui, ó. Nylon 600. Você pode usar EVA pra estruturar também. Você pode usar várias coisas que sejam bem durinhas pra você. Durinha, hein, gente? Não é durão, não, hein? Durinha, tá? Pra você poder estruturar. Então, o nylon 600, no meu caso, e o filó. Todos eles, todos, gente. Todos, todos, todos. No tamanho de 35 por 35. É um quadrado, tá? Você vai precisar do viés pra fazer esse acabamento aqui, tá? Na lateral e aqui em cima. E você pode fazer alcinha também, gente, do viés. Se você não quiser fazer alcinha do viés, pode fazer de tecido, tá? Do que você quiser, tá? Aí vai de acordo com, ó. Nossa, o chapéu aqui tá. Vou botar assim um pouquinho mais pra cima, pra ficar deita, né? Ó. Tô com a corda toda segunda-feira. E vou botar esse aqui, ó. Esse viés de pó aqui, ó. Pra combinar com as galinhazinhas, ó. As galinhazinhas e o pózinho, ó. Certo? Então, vem pra ver como é que começa. Bem, turma. Primeiro, nós temos que fazer o quê? O sanduíche, tá? O que é o sanduíche? Tecido. No meu caso, o nylon. Tá? No caso de vocês aqui, o que vocês vão usar pra estruturar. E o outro tecido. Virado pra cima. Virado pra cima. Nós vamos fixar isso tudo aqui. E passar uma costura em volta. Ó. Fixar tudinho aqui direitinho, fazendo esse sanduíche. E passar uma costura em volta. Uma costura nele todinho. Ok? Bem, turma. Eu já passei a costura aqui em volta dele todo. Quem quiser, pode quiltar. Eu quiltei esse aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz quatro por quatro. E quem quiser, pode quiltar. Quem não quiser, não precisa quiltar. Vai ficar soltinho aqui, mas não tem problema nenhum, não, tá? Isso aí vai de cada um. Então, eu vou quiltar aqui, na diagonal, cinco por cinco. Ok? Quem quiser, pode quiltar quatro por quatro, três por três. Aí, aí é de acordo com o gosto de vocês. Pessoal, não esquece de compartilhar, dar like. Se inscreve aí embaixo, ó. Aí embaixo, não. Aí na lateral, aí tem assim, ó. Inscreva-se. Se inscreve aí no meu canal. E compartilha aí pra mim. Vai ter mais gente querendo ver esse videozinho aqui, ó. Que eu tô fazendo. Essa cestinha aqui pra dar de presente, pra vender. E ela não sai cara, não. Ela sai baratinha. Dependendo do tecido que você vai colocar aqui. Eu tô fazendo com tricolinho. Mas você pode fazer com oxfor, que é bem baratinho. Até mesmo com a chita. Com a chita, que tem umas padronagens muito bonitas. E é bem baratinho mesmo. Você pode fazer com a chita. Vai ficar linda. Na... Não é de casa? Eles fizeram com chita. Ficou lindo. Por causa da estampa, né? Da chita. Fica muito bonito. Pronto. Vou passar aqui um quiltezinho rápido. E já volto pra mostrar pra vocês. Feito, mas já que eu fei tudo, tá? Tá tudo certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aqui, tá? Sete e meio. A partir aqui, ó. Daqui pra cá, sete e meio. Ó. Cinco, seis, sete mais meio. Nós vamos fazer um corte aqui. E sete e meio pra cá. Cinco, seis, sete e meio pra cá. Ó. Sete e meio pra cá. E sete e meio pra cá. Vamos fazer isso nos quatro cantos. Ó. Cinco, seis, sete e meio. Aqui. Ó. Sete e meio. Com sete e meio. Cinco, seis, sete e meio. Tem que ser sete e meio certinho, tá, gente? Ó. Marca aqui. E marca aqui. Marcou aqui os sete e meio, gente? Dá um piquezinho. Ó. Em cada marquinha que você fez. Precisa ser nada muito grande não, tá? Ó. Pronto. Fez os quatro cantos? Bem. Você vai escolher qual lado que você quer. Você quer esse aqui pra fora? Então, você vai virar ele pra dentro, ó. Ó. Você vai juntar aqui, ó. Onde você fez o pique. Você vai juntar um piquezinho junto com o outro, ó. Tá vendo? Um piquezinho junto com o outro. E vai costurar aqui, ó. Ó. Pra segurar aqui direitinho. Você vai costurar. Vai fazer isso nos quatro cantos. Ok? Aqui, turma. Como é que ficou? Os quatro cantos costurados. Agora, o que você vai fazer? Você vai virar os dois lados aqui, ó. Ó. Pro mesmo lado, ó. Ó. E vai passar uma costura aqui, ó. Aqui. E outra costura aqui em cima, ó. Tá vendo? Virou esse lado, costurou. Virou esse lado, costurou. Aqui a mesma coisa. Ó. Virou pra cá, costurou. E virou pra cá. E costurou. Ó. Aqui a divisão do corte, ó. Onde é que tá? Tá vendo? Aí. Então, vai ficar assim, ó. Bem, turma. Costurado, ó. Costurei aqui tudinho. Ó. Viradinho. Passei também um zigue-zague aqui na beirada. Porque tava soltando muito fiapo. E eu odeio fiapo. Muito fiapo. Passei um zigue-zague também. Agora, o que nós vamos fazer com isso aqui? Desvirar, ó. Porque nós escolhemos esse lado aqui, pra fora. Então, nós vamos desvirá-lo aqui. Direitinho. E vamos reservar essa parte aqui, ó. Pronto. Vamos reservar essa parte. Precisamos fazer essa alcinha aqui. Como é que faz essa alcinha? É só você pegar o viés. Corta com tamanho de 25 centímetros. 25 pra cada lado. E dobra ele no meio. Passa uma costura. Que ele vai ficar assim, ó. Ó. Viu? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fixar... Esse viés aqui. Acha o meio... Do filó. Achou o meizinho do filó? Bota assim, os três dedinhos, ó. Pra cá. E coloca ele. Alfineta. Ó. Viu? E aqui, a mesmíssima coisa, ó. Você marca aqui. Ó. E coloca a outra pontinha aqui, ó. Ó. Aí, você emparelha aqui. Um com o outro. Vem com o outrozinho, ó. Aonde você marcou ali. E marca esse aqui. Ó. Aparelha aqui, ó. Marcou aqui. Aqui, ó. Você vem aqui e faz a mesma coisa no cantinho de cá. Ó. Pronto. Se você quiser, passa uma costurinha aqui em cima, pra isso aqui ficar bem firme na hora que você for fechar. Tá? Tá feito isso aqui, gente. O que que você vai fazer? Você vai passar o viés aqui, ó. Você pode passar o viés aqui. Ou você pode fazer direto. Pega o fecho. Fechozinho. Cursor virado pra cima. Cursorzinho virado pra você, tá? Aqui, ó. Você vai pegar o viés, o filó. Vai colocar aqui dentro. Vai vir aqui, ó. E vai passar uma costura aqui, ó. Ó. Isso você faz direto. Quem não souber fazer direto, achar que é difícil, que o filó vai fugir. Primeiro você pega o filó, passa o viés aqui nele todinho. Só depois que ele tá firme aqui, que você vem aqui e coloca. Mesma coisa que você fizer desse lado, você vai fazer daquele lado. Tá bem? Você vai pegar aqui a mesma coisa. Vai passar o, ó. O filó aqui. E vai vir aqui e colocar aqui, ó. Ó como é que ele vai ficar. Tá? Vai ficar igualzinho esse aqui, ó. Ó. Como é que ficou. Então, eu vou fazer isso aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Fiz, ó. Passei. Tá vendo, ó. Agora, pega o fecho. Ó. Podia colocar um fecho preto. Mas eu vou colocar esse fecho que é pra combinar aqui, ó. Pra não realce. Ok? Ó. Vou vir aqui, ó. E agora, costurar aqui o fecho. Depois, venho aqui desse lado aqui e costuro aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Bem, turma, eu já aprendi, ó. Tá vendo? Passei uma costura aqui e passei uma costura aqui. Agora, eu vou cortar aqui o fecho, ó. Cortei aqui. Ó, cursou aqui pra dentro. Vou cortar aqui, ó. Pronto. Fechozinho colocado. Abro aqui. Lá do direito virado pra mim. Vou pegar a caixinha, ó. Sentar ela aqui. E vou prender em volta dela toda, ó. Assim, ó. E fazendo o mesmo contorninho que eu fiz aquela... Mesmo a dobrinha que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, ó. Ó. A dobrinha. Vou levantar aqui, ó. Vou prender. E vou fazer a dobra aqui. Deixa eu começar a prender aqui. Ó. Vem vendo aqui. Vem vendo aqui. Prendi aqui, gente. Ó. Aqui, ó. Ó. Mesma dobra que eu fiz no tecido, eu vou fazer aqui, ó. Mesmíssima coisa. Tá vendo? Pronto, ó. Costurei. Agora, o que eu vou fazer? Pego o viés. E vou fixar o viés aqui, ó. Na extensão dele todinho. Ó. E passo uma costura. Ok? Então, só passar aqui, ó. A costura aqui em volta. Aí, turma. Passadinho, bonitinho, direitinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos só desvirar isso aqui. Já mostro pra vocês como é que ficou. Turma. Tá todo mundo curioso pra saber como é que ficou a cestinha de pão, né? Mas eu já vou falar pra vocês. Quero agradecer aqui algumas pessoas, ó. Maria Cristina Pereira. É, Maria. Eu tenho, sim, o molde do Pikachu. Da Naninha. É... Eu vou fazer um passo a passo pra você. Tá bom? Aguarda só um pouquinho. Deixa eu passar essa semana que eu tô com umas feras aí pra fazer. Então, pra semana eu faço, tá? Agora, quando eu colocar o viés, fazer um novo vídeo, eu vou ter que estudar também outra forma, tá bom? Mas eu não esqueci de você, não. Eu li tudo direitinho. Cláudia Márcia. Gostou da hóstia, né? Não manda pra comer, não, gente. Era apenas um grande círculo. Tá? A Maria Célia, ela me pediu pra fazer de tecido aquelas capinhas que a gente coloca no botão fogão. Maria Célia, olha só. Ela normalmente é feita de tricô. Tricô não, de crochê. E aí você faz uma flor, faz uma flor, faz alguma coisa ali que fica bonitinha ali em cima. Tem alguém me chamando, mas eu não vou atender agora, não. Tô conversando com você. Depois eu atendo aqui as pessoas, né? Então, eu pensei muito, mas não vai ficar muito bom, não. Porque de tecido, tecido você vai pegar, vai botar um elástico, aquilo vai parecer uma, sabe, uma camisinha, assim, uma camisinha mesmo, pra aquele negócio. Vai ficar parecendo aquilo, não vai ficar muito bom, não. Eu vou ver, tá? Mas eu ainda não tive uma ideia bacana pra isso, não. Tá bom? Agora vamos ao que interessa. A nossa cestinha. Olha que gracinha que ficou. Olha que charme, olha. A outra ficou bonita, mas essa aqui ficou melhor. Ela ficou, quer dizer, diferente, né? A outra era mais longa, mais comprida. Essa aqui é mais achafadinha, né? De repente, pra quem tem uma famíliazinha menor, cabe menos pãezinhos, né? É isso aí. Não deixe de compartilhar, gente. Não deixe de se inscrever no meu canal e de dar muito like. Peraí, não. Voltei. Toque o sininho pra ativar as notificações. Mas tudo que eu posto vai pra você. Tá bom? Um beijo lindo no coração de todas vocês. Fui!